Olha só pessoal, o governo anuncia distribuição de 30 mil cestas básicas, cestas de alimentação. Veja se você tem direito. Bom dia para vocês aí, bom domingo. Você que chegou agora aqui no canal, aproveita agora para deixar o seu like aí. E não esqueça de se inscrever no canal, tá bom pessoal? Essa informação aqui para vocês. Atenção, vocês que recebem Bolsa Família, será que tem direito de receber essa cesta básica de 30 mil cesta básica? Você faz parte do cadastro úmulo? Bom, vamos explicar aqui para vocês e lembrando que a Caixa Econômica Federal começou hoje, começou ontem, né? A liberar os pagamentos do saque para quem é o do Nizum, tá? É oficial e já está liberado, tá? E agora, já vamos falar agora sobre a questão dessa cesta distribuição de, anuncia a distribuição de 30 mil cestas de alimentação. Pois é pessoal, o governo anuncia distribuição de 30 mil cesta básica, cesta alimentação. Veja se você terá direito a receber essa cesta básica. São 30 mil cestas básicas. O governo federal aqui, lá no seu recepimento, uma ação da resistência humanitária que beneficiará famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país. O plano consiste em distribuição de 30 mil cesta básica, cesta de alimentação, tá? Para essas famílias. Ou seja, o anuncio foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família Combate à Fome e da Integração do Desenvolvimento Regional. A medida visa ajudar as famílias que foram afetadas por desastres naturais recentemente, como ciclone atingido pelo Rio Grande do Sul. Como funcionará a distribuição? A distribuição das cestas de alimentação será realizada por meio de diversos rocos e instituições governamentais operacionais. Será coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome. Ou seja, qualquer pessoa que faz parte, que vive nessa área, pessoal, vai ter direito a receber essa cesta básica. Mesmo aquelas pessoas que já recebem o Bolsa Família também, vai ter direito também de receber essa cesta básica. Lembrando que essa cesta básica, esses 30 mil cestas básicas, não é para todo o Brasil, tá, pessoal? É só para a área que foi atingida por causa dos desastres, das chufas que aconteceu recentemente. E outra coisa, informando, é que a Caixa Econômica Federal começou ontem a liberar os pagamentos do Bolsa Família. Inclusive, o próprio valor também, junto com o valor da cesta básica de alguns municípios também que está sendo liberado, tá bom, pessoal? Essa é a informação que eu queria trazer para vocês. Peço para você que chegou no canal. Bom dia para vocês, bom domingo, tá? Deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, bota nos seus grupos, para essas pessoas saberem também da distribuição dessa cesta básica, tá bom? Dessa cesta alimentação. Vou encerrando esse vídeo por aqui, muito obrigado, bom dia, bom domingo e que Deus nos abençoe cada um de vocês, tá bom? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Valeu, galera, e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. E aí E aí